Olá, amigos! Olá! Hoje nós vamos jogar Escondido no Bosque! Ei! Está no galinheiro? Não está! Está no limoeiro? Não está! Está botando ovos? Não está! Não está, não está, não está! Amigos, estão vendo onde o lobo está? Será que está ali atrás? Não! Será que está ali embaixo? Não! Sabem onde ele está? Sim! Atrás do trator! Muito bem! Aí está o lobo! Está no galinheiro? Não está! Está no limoeiro? Não está! Está botando ovos? Não está! Não está, não está, não está! Amigos, podem me dizer onde está o lobo? Será que ele está ali em cima? Não! Será que ele está lá dentro? Não! 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 Não está! Não está! Atrás da árvore! Muito bem! Aí está o lobo! Amigos, podem me dizer onde está o lobo? Será que ele está aqui em cima? Não! Será que ele está aqui dentro? Não! Sabem onde ele está? Sim! Dentro do barril! Muito bem! Aí está o lobo! Está no galinheiro? Não está! Está no limoeiro? Não está! Está botando ovos? Não está! Não está, não está, não está! Parabéns, amigos! Sim! Voltaremos em breve! Olá, amigos! Eu trouxe um presente! Sim! São ovos surpresa da fazenda do Zenon! Uau! Querem abrir? Sim! Tio, o ovo, onde você está? Estou aqui, estou aqui! Como vai você? Este é um ovo vermelho! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o Zenon! Zenon é o tio da família! O via! Orquinha! O bezerro! O pato! O cachorro! A vaca! O cavalo! O calor que barulho arrumou! Irmão Ovo, onde você está? Estou aqui, estou aqui! Como vai você? Segundo o ovo! Este é um ovo azul! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o Tito! O Tito é o irmão mais novo da família! O via! Orquinha! O bezerro! O bezerro! O pato! O cachorro! A vaca! O cavalo! O calor que barulho arrumou! Irmão Ovo, onde você está? Estou aqui, estou aqui! Como vai você? Terceiro ovo! Este é um ovo amarelo! Vamos abrir o ovo? Sim! Abre! 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 Surpresa! É a Maria! A Maria! Maria é a irmã da família! Irmão Ovo, onde você está? Irmão Ovo, onde você está? O Vem! Abre! 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 Surpresa! Sou eu, Juan! Eu sou o irmão mais velho da família! O via! O aguinha! O bezerro! O pato! O cachorro! A vaca! O cavalo! O galo que barulho arrumou! Aqui está a família completa! Zenon e seus sobrinhos! Tito, Maria e Juan! Foi muito bom jogar com vocês Olá, amigos Vejam, esta é a Mamãe Pata Olá, Mamãe Pata E ela está pintada de azul A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de vermelho A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de amarelo A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de laranja Ei! A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de verde Ei! A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de violeta A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, 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 pato Que é hora de nadar Bravo! Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de rosa Eeeeee! A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de marrom Eeeeee! A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! A água, pato, 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 pato Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de preto Eeeeee! A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! Esta é a Mamãe Pata Uau! E ela está pintada de branco A água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato A água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar A água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Bravo! Muito bem, amigos Obrigado por me ajudar E até a próxima vez Sejam bem-vindos à Fazenda do Zenon Olá! Vamos jogar futebol! Ei! Querem jogar? Sim! Queremos! Vejam! Esta é uma bola amarela Gol! Vejam! Esta é uma bola azul Gol! Vejam! Esta é uma bola vermelha Gol! Vejam! Esta é uma bola verde Gol! Vejam! Esta é uma bola laranja Gol! Vejam! Esta é uma bola violeta Gol! Vejam! Esta é uma bola rosa Gol! Gol! Vejam! Esta é uma bola marrom Gol! Vejam! Esta é uma bola preta Gol! Vejam! Esta é uma bola branca Gol! Parabéns, amigos! São excelentes jogadores! Até breve! Até breve!